O Urubu ficou maluco, inédito no Urubu da Sorte, agora é pra mudar de vida, 100 mil reais no prêmio principal, mais uma ida ao Maracanã pra torcer pelo Mengão de camarote com tudo pago, hospedagem, comida, translado, tudo, além disso tem 20 títulos premiados de mil reais, comprou, achou, levou o Pix na hora, clica no link, participe, QR Code tá na tela também, apenas 99 centavos e mais, os dois que mais comprarem títulos até a meia-noite desta quarta-feira vão levar cada um um manto oficial do Mengão com autógrafos de boa parte do elenco, lembrando que é válido apenas pro dia de hoje, até a meia-noite desta quarta-feira, né, dia 5 de junho e aqui tá o ranking atual, né, vamos ver quem vai levar, a gente tá trazendo pra vocês aqui que até o momento os dois líderes são Michel e Gilberto, seguidos de perto por Vicente, com mil números da sorte cada um. É, rapaz, um manto autografado, ainda vai concorrer a 100 mil, tá valendo, hein. Comissão do estádio do Flamengo é criada na Câmara e Mengão tem mais força ainda pra conseguir terreno do estádio do gasômetro e começar as obras. Chora Vasco, goleada do Mengão, histórica, registra recorde de audiência, todo mundo viu o Vasco levando sacode. blogueiro que atacou Gerson e Flamengo apaga o vídeo e será processado pelo Mengão. Regulamento da FIFA dificulta a questão do Flamengo contra a Federação Uruguaia. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro com oferecimento da Superbet. Você que tá aqui no nosso canal tem aí até 500 reais de bônus no QR Code, né, então faça seu cadastro agora. Também acessa aí no link do comentário fixado o nosso canal de dicas da Superbet. Muitas dicas pra vocês. Primeiro depósito dobrado até 500 reais. Você aproveita esse bônus aí agora no link ou no QR Code da Superbet. Também lembrar você que você tem 15% de desconto, 15% de desconto para cupins, tá? 10% para insetos e ratos em geral. Vamos começar aqui falando do caso do blogueiro aí do Zé Colmeia. O Rodrigo Dunsch, vice jurídico e geral do Flamengo, pré-candidato à presidência do Flamengo, ele respondeu o nosso post dizendo que processaria o Zé Colmeia, né, que o pessoal chama de Zé Comédia, né, o blogueiro lá do Vasco, que já trabalhou inclusive no Flamengo nos tempos de Romário e Edmundo Silva, ele trabalhou no Flamengo, ele mesmo falou isso. E esse cara foi levado pelo Romário na época. Ele é vascaíno, é blogueiro e ele fez ataques covardes com relação à tragédia do Ninho, ataque covarde contra o Gerson, xingando, uma coisa de louco, né, uma coisa de louco tudo porque ele ficou revoltado com a questão do Flamengo ganhar de 6x1 e do Flamengo também ser dono do Maracanã agora. E subiu nas tamancas aí, apagou agora, me bloqueou, apagou os vídeos, tranquilo, deixa aqui, tá lá no Twitter, quem quiser ver tá lá, bombou, tá lá. E aí, o vice jurídico do Flamengo, o Rodrigo Dunschi, falou que precisava dos dados dele, nome e CPF, eu não tenho, não conheço, mas já respondeu lá que já tem tudo, né, o próprio Flamengo, se ele trabalhou lá, o Flamengo tem, já tem tudo com relação ao Zé Coméia e ele provavelmente, né, será processado pelo Flamengo, pelas coisas que falou, chamou o Flamengo de clube assassino, uma coisa de louco, gente, uma coisa de louco, é, falou que se o Gerson chegasse antes no Flamengo, fosse cria do Flamengo, ele teria sido carbonizado, uma coisa de louco, gente, é surreal, é, é de baixo nível total, é algo que não, não tem mais, não pode ter mais espaço hoje em dia pra esse tipo de comentário, não tem como, né, a gente aqui é clubista, é, zoa, brinca, mas esse tipo de comentário não tem mais espaço, tá, então a gente espera, né, que ele aprenda essa lição e que sirva pra outros também que gostam de falar aí do Flamengo, que sirva de exemplo, né, gostam de chamar o Flamengo de, de assassino, essas coisas, e olha, com a vitória por 6x1 sobre o Vasco, o Flamengo conquistou aí três pontos no Campeonato Brasileiro e decretou a maior goleada da história no Clássico dos Milhões, além disso, o Rubro Negro fez com que houvesse recorde de audiência em TV aberta em 2024, a TV Globo foi a responsável por transmitir o jogo realizado no Maracanã e a emissora bateu 23 pontos no Rio de Janeiro, sendo a maior audiência no Brasileirão na região desde 8 de novembro de 2023, com o duelo entre Flamengo 3, Palmeiras 0, que marcou 37 pontos de audiência. Também houve um aumento de nove pontos de audiência em relação à média do Campeonato Brasileiro deste ano, tá, a goleada do Mengão impactou mesmo, hein? Pois é, e todo mundo viu, né? Todo mundo viu os colachos do Flamengo pra cima do Vasco. E o elenco do Flamengo tem reapresentação marcada pra esta quinta-feira, o Gerson até pediu que fosse de tarde, né? No Ninho do Urubu, pra dar início aí pra preparação pro duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão. Após a goleada por 6x1, né? Vocês sabem, vocês sabem, né? Sobre o Vasco. Jogadores e comissão técnica receberam três dias de folga. O técnico Tite terá uma semana pra ajustar e definir a equipe titular pro confronto diante da equipe gaúcha. No momento atual, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. São 14 pontos em 21 possíveis. Tá uma campanha boa, né? Líder, né? E a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro terá uma comissão especial pra atuar na negociação do projeto da construção do estádio do Flamengo. A criação foi um pedido de Marcos Braz, que será o presidente desta comissão. Agora sim, todo mundo lá, né? Cacau Cota, Marcos Braz, todo mundo aí junto, né? Doutor Luizinho, Pedro Paulo, tem que tá todo mundo junto. Não foi votado pela nação? Não foi a torcida do Flamengo que te elegeu? Tem que ter, agora é hora de mostrar serviço. Estádio do Flamengo, a nação quer o estádio do Flamengo e é hora de vocês mostrar serviço, né? O vice-presidente de futebol rubro-negro afirmou durante o pedido para a criação da comissão que o projeto, abre aspas, é importante para a cidade e para a população. Teve aí já a publicação no diário oficial da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, já tá confirmada a criação aí, né? Dessa, dessa comissão aí, né? Constitui a comissão especial com a finalidade de acompanhar o processo da definição do espaço que sediará a construção do estádio do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Artigo 1º, fica constituída a comissão especial para acompanhar o processo de definição do espaço que sediará a construção do estádio do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Possivelmente na área do gasômetro. E aí muita gente fala, por tudo politicagem, nesse momento vai ser necessário. O Flamengo vai precisar de todas as forças na política. A comissão será composta por três membros na forma determinada pelo requerimento número 3117 de 2024, respeitado o artigo 59, combinado com o artigo 117 do regime interno e terá o prazo de funcionamento até o término da primeira, da presente sessão legislativa nos termos do precedente regimental 1597. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 4 de junho de 2024, o vereador Carlos Caiado, presidente, assinou. O volante Paulinho, durante o programa Boleiragem do Sport TV, comentou sobre a goleada do Flamengo por 6x1 sobre o Vasco pelo Brasileirão. O atleta exaltou a qualidade de Arrascaeta e Dela Cruz e deixou claro que as equipes que irão duelar com o time do Tite não podem deixá-lo jogar. Tem que deixar. Normal, já é difícil, imagina com um a menos. Tive a oportunidade de jogar contra o Flamengo. Se você deixar Arrascaeta e Dela Cruz jogarem, você não vai pegar na bola. É muita qualidade junta. Você diminui os espaços. Se você deixar eles conduzirem, eles vão mandar no jogo. ele esteve em campo na derrota para o Flamengo por 2x0 no Maracanã no dia 11 de maio. E ainda durante o programa do Sport TV, Paulinho relatou que o erro que o Corinthians cometeu foi o mesmo do Vasco. Quando nós fomos jogar contra eles, sofremos por conta disso. Se você dá espaço para os jogadores, do nível deles, você não consegue ganhar o jogo. Mas como é que faz? Para não dar espaço, né? Ele que está aí com negociações aí com o Cruzeiro. E o regulamento sobre o status e transferência de jogadores da FIFA pode atrapalhar os planos do Flamengo de ter Arrascaeta, Dela Cruz, Varela, Vinha e Pulgar no confronto com o Grêmio. Isso porque o artigo 7 do regulamento, que fala sobre liberação de jogadores para times da associação, né? Seleções, destaca que, abre aspas, para uma competição final no sentido dos parágrafos 2 e 3 acima, nota da redação, parágrafo 2 trata da obrigação dos clubes em liberar seus jogadores nas datas das FIFA, enquanto o 3 aborda o calendário da entidade. Os jogadores devem ser liberados e iniciar a viagem para suas equipes nacionais o mais tardar na manhã de segunda-feira da semana anterior à semana em que a competição relevante começa e devem ser liberados pela associação na manhã do dia seguinte, a última partida de seu time no torneio. É torcer para os caras saírem, meu irmão, Uruguai, Chile, problema, Flamengo em primeiro lugar. Como a Copa América começa na quinta, a segunda-feira da semana anterior cai no dia 10, ou seja, dentro da data FIFA que termina no dia 11, por isso as seleções vão emendar um período no outro. Com essa norma da FIFA, a única maneira de Flamengo ter os seus selecionáveis contra o Grêmio seria entrando em acordo com as seleções. Porém, tanto Chile quanto Uruguai não toparam liberar os atletas para o confronto. É surreal, galera, surreal, é a realidade, é o que tem para hoje. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçobronego.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Convido você também a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia e lembro você mais uma vez que os dois maiores compradores até a meia-noite, Urubu da Sorte, Urubu da Sorte, vão ganhar um manto cada autografado pelos jogadores do Flamengo. Tamo junto, aquele abraço, saudações Urubu Negras, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Urubu da Sorte. Valeu!